Música O presidente da Comissão de Turismo da Câmara, deputado Newton Cardoso Jr. do MDB de Minas, participou de uma conferência em Macau, na China. A nação mais populosa do mundo é também a que manda mais visitantes para outros países. Mas o Brasil ainda aproveita pouco esse fluxo. A gente recebe o deputado nesta edição do Palavra Aberta para saber como incrementar a vinda de estrangeiros. Deputado Newton, como é que foi sua experiência lá em Macau? O que foi discutido e como que a gente pode trazer os chineses para o Brasil? Olá, Cláudio. Quero cumprimentar aqui a toda a população brasileira que assiste ao Palavra Aberta, esse programa de muitas variedades e muito importante para a discussão dos temas do Legislativo. A viagem foi excelente do ponto de vista do aprendizado e do ponto de vista das oportunidades que o país tem para ampliar o número de visitantes que recebemos. Não apenas da China, mas de todo o mundo, em virtude de ações práticas que podemos tomar, tanto quanto legislação brasileira, mas também sugestões ao Poder Executivo como medidas rápidas e fáceis para aumentar o número de visitantes. Qual é a imagem do Brasil no exterior? O que tem de bom e o que tem de ruim quando a gente fala de atrair turistas estrangeiros? A população chinesa e como um todo, esta reunião que foi o Fórum Econômico Mundial do Turismo, patrocinado pela Organização Mundial do Turismo, um órgão da ONU, e com a participação neste ano, especificamente em 2019, da Argentina e do Brasil como países destacados durante o evento, mostrou que não apenas o Brasil, mas especialmente o Brasil, tem por parte da população mundial, e aí incluo a China como o grande emissor de turistas do planeta, enxerga o Brasil como um país de belezas naturais reconhecidas, de um destino turístico já sacramentado e qualificado como um todo no mundo. Por outro lado, existe a distância em relação à Ásia, existe a dificuldade de se vender uma imagem positiva do Brasil quanto à segurança pública. Talvez tenha sido o único aspecto negativo que pode ser corrigido. A distância não podemos corrigir, mas a questão da segurança pública é um aspecto negativo que foi destacado durante as apresentações que participamos e eventos, que de fato pesa contra o número de pessoas que vêm aqui. O que a gente pode aprender com outros países que recebem muitos turistas estrangeiros, mais do que a gente recebe? Que experiências que podem servir para o Brasil aumentar esse número de estrangeiros visitando? Nós temos que incentivar cada vez mais a formação de pessoas para receber o turista. Nós temos que qualificar mais pessoas, temos que insistir, investir em pessoas que consigam falar, no mínimo possível, a língua estrangeira, ou a língua estrangeira do destino, da origem que nós queremos trazer ao Brasil, sejam chineses, sejam americanos, sejam europeus. É importante investir nisso. Investir em sinalização turística para que o estrangeiro que chegue ao Brasil, e na maior parte vai chegar por via aérea, considerando as nossas dimensões continentais, esse estrangeiro tem que chegar e tem que se sentir bem recepcionado e que possa conversar o mínimo possível na sua língua pátria. Agora, deputado, o senhor é presidente da Comissão de Turismo da Câmara. Em termos de iniciativas legislativas, de propostas de lei, o que se pode fazer para incrementar o turismo estrangeiro no Brasil? Bem, falando sobre Macau, Macau é hoje o destino do mundo para atividade de entretenimento de jogos. Lá é um local do planeta que tem o maior movimento disparado. Passou a região de Las Vegas, nos Estados Unidos, passou outras regiões como Singapura, Malásia, enfim, a Europa que tem muita atividade de cassinos. Macau hoje é o destino mundial de cassinos. Considerando isso, considerando o tamanho geográfico de Macau, que tem aproximadamente o tamanho do plano piloto de Brasília, um pouco maior, um pouco menor, ele recebe, com uma população de 700 mil pessoas, recebe 33 milhões de visitantes por ano. É um número impressionante. É um número que contribui para uma arrecadação de dimensões globais para um distrito, uma região pequena da China. Mas qual é o diferencial, o que permite fazer isso acontecer? A construção de uma região de turismo, a construção de uma área especial de interesse turístico com atividade de jogos legalizada. Portanto, talvez a principal e mais importante prioritária medida que o Brasil pode tomar através do Congresso Nacional hoje é a aprovação dos jogos. Agora, isso é uma barreira aqui, né? Já essa discussão já se arrasta aqui no Congresso há algum tempo e nunca se chegou a um consenso. Claro, mas contra fatos não há argumentos. Nós temos o fato que atividade de jogos gera emprego, gera investimentos, contribui para a melhoria da economia e permite um desenvolvimento sem parâmetros. Os números que foram apresentados pelas entidades que coordenaram o evento, chama GTEF, e também pelas empresas e grandes conglomerados que cuidam da atividade de cassinos integrados a resorts em Macau, são números muito impressionantes. São números que o Brasil sequer cogita investir nessa mesma atividade aqui, considerando apenas os resorts, porque nós não temos a legalização dos jogos. Nós jamais teríamos no Brasil investimentos sequer próximos do que eles têm, se não integrarmos uma atividade como atividade de jogos nessa possibilidade de investimento. Teria alguma região do país, do Brasil, que teria uma vocação natural para, enfim, sediar um polo desse? Bom, o aprendizado que nós trouxemos de lá é um aprendizado interessante. O destino turístico, como um destino já definido, é muito importante para a escolha do lugar. Da mesma forma, é muito importante a facilidade de acesso à logística, ou seja, o número de acessos, o número de voos, a regularidade de voos, a facilidade de se acessar esse destino turístico. E terceiro, claro, não apenas a população que reside próximo ou que pode contribuir para esse destino turístico, assim como a renda dessa população. Então, esse tripé, ele precisa ser discutido como fator fundamental para a escolha de um lugar no país que possa recepcionar essa atividade. Além da questão da legalização dos jogos, existem outros temas dentro da área de turismo que poderiam, a gente poderia transformar em lei e que poderiam alavancar a vinda dessas pessoas? Com certeza. Nós, recentemente, conseguimos, através do presidente Rodrigo Maia, a constituição de uma comissão especial para tratar da transformação da Embratur, que hoje é um instituto, é uma empresa estatal que não consegue desvincular-se de um orçamento limitado no setor de turismo, para uma agência, com a arrecadação ser garantida, muito maior do que é hoje, e com isso, a transformação da Embratur em uma agência, nós poderíamos constituir aqui uma grande fonte de investimento em promoção de turismo, divulgação e marketing do Brasil no exterior. Qual é a disposição para que essa mudança seja feita? O senhor vê, tem apoio aqui no Congresso? O senhor já falou com outros parlamentares? Essa é uma matéria sem muita dificuldade, mas é claro, é fundamental a participação, o apoio de todos os líderes da Casa para que isso vá adiante. Então, nós temos que batalhar, articular com os membros da Comissão de Turismo, que são membros que estão muito vinculados ao turismo nacional e eles creem nessa atividade como uma fonte de crescimento econômico do Brasil. Ok. Deputado, muito obrigado pela entrevista e boa sorte na sua gestão à frente da Comissão de Turismo. Muito obrigado. A gente conversou com o deputado Nilton Cardoso Jr. do MDB de Minas Gerais sobre as possibilidades de crescimento do turismo no Brasil. Eu sou Cláudio Ferreira e aguardo você na próxima edição do Palavra Aberta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL